Quem não tem um dom, tem que ter din-din, din-din-din, din-din-din. Quem não tem um dom, tem que ter din-din, din-din-din, din-din-din. E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma dica de um aplicativo maravilhoso que eu descobri há faz um tempinho já, faz mais ou menos uns dois meses, por aí. Pra quem não sabe, ou pra quem sabe, enfim, pra cumprimentar, eu tenho um iPhone 4S e pra quem sabe e pra quem não sabe, reproduzindo de novo, o sistema do iOS é um pouquinho complicado pra pôr músicas, então, meu celular já tinha músicas aqui, mas pra muitos que não sabem, eu acho que você não pode ter uma conta logada, eu acho, algo assim eu esqueci, não sei explicar direito, mas há mais de 5 ou 4 computadores, enfim. Então, quando você vai fazer isso de novo, o que tá no seu celular, como fotos, enfim, tudo se apaga. E nisso, há um tempinho atrás acabou acontecendo isso, né, acho que o meu computador foi formatado, eu toquei de computador ou alguma coisa assim, e acabou que tudo que tinha de música foi embora. Eu tinha várias músicas, várias, 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 é muito difícil colocar música num iPhone, desanima bastante, sabe, e há um tempo atrás meu celular começou a travar, tipo, coisa tipo, meu Deus, um iPhone travando? É meio raro acontecer, então, tipo, eu fiquei, caraca, como assim? Então, eu peguei, tive que formatar o meu celular. A partir daí, eu desanimei bastante de pôr músicas no meu celular, sabe, porque eu ficava, tipo, tendo esse trabalho todo, e toda vez eu dava ruim, eu não conseguia, não conseguia, não conseguia, eu tinha que ficar pedindo ajuda do meu irmão. Não estressei e comecei a procurar aplicativos, assim, pra poder, é... colocar a música aqui no celular. E a dica de aplicativo de hoje é esse aplicativo maravilhoso, que você consegue fazer playlists, montar músicas, tudo isso você consegue também ouvir offline. Então, tipo assim, se você não tiver internet, como eu que vivo sem internet, é ótimo esse aplicativo, porque não só você consegue ouvir online, como também offline. Então, vamos ao aplicativo de hoje. Bom, é um aplicativo que se chama Mixi Rádio, eu já conferi aqui, e tem para iOS também, né, claro, como... enfim, o que eu tô falando antes? E também para Android, acabei de conferir aqui, então, fiquem tranquilos, é... pode conferir, pode baixar, é um aplicativo maravilhoso, se você também não tem essa paciência, se eu também tenho um iPhone que nem eu, e tem essa complicação de dois por música, faz que nem eu, baixa o aplicativo assim. Mas eu procurando, 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 achei esse Mixi Rádio, que eu acho que não é um aplicativo desconhecido, mas pra mim até então era desconhecido, até eu comentar até com a minha amiga, a Maria Eduarda, que eu gravo alguns desafios com ela, e ela falou, ah, eu também baixei esse e tal, tipo, com coincidência, a gente acabou baixando, e tipo, é... ele é maravilhoso, gente, tipo, ele tem vários... tipo, 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 tipo... Ele tem várias playlists montadas, por exemplo, eu vou mostrar aí pra vocês, né, vai estar passando aí pra vocês, tem playlists de sertanejo, que é o que eu mais ouço, sabe, eu botei... você coloca, quando você entra no aplicativo, você coloca os seus tipos de gostos, que você costuma ouvir, os seus tiros musicais, liga automaticamente uma playlist pra você dessas coisas todas, porém essa é... é online, sabe, você... pra ouvir essa tua playlist total, que você colocou todas as pessoas, selecionou todas as pessoas que você curte, gosta e tal, é online. Mas existem outras playlists que são offline, que... tem vários, tipo, a festa... Ah, tem um tom de coisa, gente, sério, vou mostrar pra vocês. Eu já baixei outras playlists, como pop ou festa, alguma coisa assim, porém, eu... o meu foco era mesmo em sertanejo, então eu acabei apagando, porque você só pode ter três mixes pra ouvir offline, e a cada, acho que um mês você atualiza. Mas é que eu mais ouço, né, por coincidência, é a mais ouvidas em sertanejo, que, tipo, tem várias músicas que eu curto, tem... tem várias músicas que eu conheci através desse aplicativo, que, tipo, hoje, quando toca, é... eu fico, tipo, super animada, já sei, eu já sei cantar, e foi através desse aplicativo que eu conheci essas músicas, ou até músicas que eu ouvi e não sabia o nome, eu consegui ver aqui, tipo, adoro essa playlist de verdade, né, sério mesmo. Tem Jorge Mateus, tem... tem Israel Ovalle, tem Gustavo Lima, tem tudo, 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 tudo. Enfim, algumas ressaltes desse aplicativo é que você não pode, por exemplo, você tem lá o coração e o coração riscado, pra você dizer se você gostou daquela música, e pra ele te oferecer mais daquela pessoa, mais daquela banda, daquele cantor, ou que não. Então você não consegue pular, tipo, se você não quiser, Ah, não gostei dessa música, não quero, não quero, não quero. Somente seis vezes você vai conseguir pular. Depois você tem um tempo aí que esperar, tipo, um intervalo de 30 minutos, ou não lembro, mas pra poder pular de novo. Então esse é o chatinho, porque às vezes ela para, tipo, pulo, 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 quando chega na sexta vez, eu paro numa música que eu gosto, não gosto, menos do que da primeira, aí eu tenho que botar no mudo e esperar passar tudo pra eu poder ouvir a próxima música. Então, vamos lá. Não é um aplicativo que tem várias desvantagens, tem muito mais vantagens do que desvantagens, pelo menos pra mim, sabe? Tipo, esse aplicativo ele varia de estilos de musicais, você tem todos os estilos, tem pop, tem rock, tem evangélico, tem funk, tem de tudo. Então, gente, tipo, é pra diversos estilos, então, se você gosta e curte todos, pode pôr todos, que ele vai te mandar todos os estilos de música, então eu acho que vale a pena aí pra você que curte vários estilos musicais, ok? Um grande super bom beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!